O Senhor, Santo João Patrícia, nosso Protetor, Rúgai por nós, Rúgai por nós, é nosso Senhor. Rúgai por nós, Rúgai por nós, é nosso Senhor. Rúgai por nós, Santo João Patrícia, nosso Protetor. Rúgai por nós, 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 Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Rúgai 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 por nós, É nosso Senhor. Amém. 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 Nossa Senhora dos Remédios. São João Batista. São Miguel Arcanjo. Amém. 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 Deus abençoe a propriedade nossa e estes vossos olhos, misericordiosos a nós da aldeia. E que a paz deste destino de nos mostrar, que é bendito o fruto do vosso reino. Ótula e Mãe do Piedosa, a doceseita de Virgem Maria. O rei do nosso Santo Amor de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mãe do Piedosa, a doceseita de Virgem Maria.